Esta semana é decisiva para quem vai fazer as provas do Enem. Os estudantes estão com os nervos aí a flor da pele e se viram como pode para ficar em dia com os assuntos e também com a pressão dos pais e dos professores. Liliane se prepara desde o começo do ano para encarar o Enem. A estudante quer ser arquiteta. Preparada, preparada, não muito, né, porque a gente fica bem tensa. Mas tá tudo bem. Vai enfrentar, né? Vou, tem que ser, né? Há poucos dias das provas, colégios e cursinhos intensificam as revisões dos conteúdos. Aqui um famoso aulão. A gente tem que ter a chamada piedade. Só que ele quando viu a Rita Baiana com aquele swing... Alvacy tenta ficar relaxado para que nada atrapalhe o desempenho dele. A maior dificuldade é a pressão que a gente tem dos pais, dos professores que colocam toda a confiança na gente e a gente não quer decepcionar eles. Segundo esta coordenadora de escola, o apoio psicológico é essencial para tranquilizar os alunos. A gente tem trabalhado com a parte psicológica, o teste vocacional, a parte de coordenação faz a parte de orientação também deles. De escutar, né? De ver o que é que tá afligindo eles nessa etapa final. Já realmente eles ficam naquele, vamos dizer, o compromisso. Em Alagoas foram registradas em torno de 140 mil inscrições. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. No primeiro dia, os candidatos terão 4 horas e meia para responder questões de ciências humanas e ciências da natureza. No domingo são 5 horas e meia para linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e redação. Este ano a novidade é o reconhecimento individual por meio da impressão digital na ficha de identificação do participante. O candidato recebe na hora da identificação um cartão onde será feita a coleta da digital, mas essa coleta será feita pelo aplicador de sala. Os candidatos devem prestar atenção no horário de fechamento dos portões que segue o horário de Brasília. A Alagoas não está no horário de verão, portanto aqui os portões fecharão uma hora mais cedo, ao meio-dia. No cartão de confirmação dele informa que o horário é o horário de Brasília. Portanto, os portões abrem meio-dia e fecham uma hora o horário de Brasília, que seria abertura às 11 no nosso horário local e fechamento ao meio-dia. Jaine e Elaine são melhores amigas. A ansiedade das estudantes está a mil. Elas estudam juntas, dão força a uma a outra e estão certas de que o sucesso está por vir. É um desejo recíproco. Uma acha que não vai conseguir e a outra sempre está perto, né? Assim, incentivando. Ah, você consegue. E sempre um ajuda a outra, sempre. Esse apoio da amizade é fundamental? Com certeza. Assim, às vezes tem momentos que a gente não está emocionalmente, sabe, seguro, porque envolve toda uma questão, assim, com relação ao vestibular, toda uma questão emocional também. Mas a gente se apoia muito com relação a isso, nos estudos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.